Resumo da novela, Reis, capítulo de quarta, de 13 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Reis, capítulo de quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Naama vai até o palácio, para tentar falar com Salomão, mas ele se recusa a recebê-la. Benaia leva a concubina escolhida para o quarto do rei. Agur tenta se desculpar com Mephibozete e pede mais uma chance com Evelyn.